Chama a PM! Chama a polícia militar! Chama a polícia civil! Seria mais valioso a senhora atender do que ficar ameaçando chamar a polícia! A senhora pode chamar a polícia! A polícia aqui ó! Chama a polícia! O caberno chegou aí! A penicite está estourada? A penicite está estourada? Já pedi ajuda aí, irmã! Meus médicos daqui, cara! Muita pedra! Está quente mesmo! Consegue, irmão? Cuidando forte, senão! Vai ser atendido aí! Eu represento o paciente! Sim, eu represento o paciente! Não, a senhora é serva do paciente! Não, é diferente! Sim, porque... Há pacientes que pagam! Ah, mas a senhora é o que então? Não, eu sou uma contatada! E quem paga o seu salário é quem? É a empresa! E quem paga a empresa? A empresa que paga é a prefeitura! E quem paga a prefeitura? Não sei! É o povo! Então a senhora é serva do povo! Assim como eu sou serva do povo! Esse servo hospitalar aqui é um dos maiores matos que eu já vi na minha vida! Bom, iremos fiscalizar aqui e mostrar a realidade que o pobre não tem direito à saúde! Você antes de votar no seu político, veja muito bem o que ele fez nos 4 anos! Porque agora fazer churrascão e dar dinheiro para comprar voto é fácil! Difícil é trabalhar quando ele está no exercício do mandato! Uma medicação para ser operado! Ah, era apendicite mesmo? Isso! E tinha estourado mesmo? Isso, está furada! Meu Deus do céu! Deus mandou vocês virem aqui! Tá? Muito lindo mesmo o trabalho de vocês! Ela estava realmente estourada? Sim, desde cedo! Isso poderia causar uma infecção generalizada e ele morrer! Isso aí! Tanto que ele ficava gelado, com a boca branca, queimando em febre! Quando você chegou, ele estava queimando em febre! Meu Deus do céu! E estava aqui muito tempo esperando? Sim! Desde 3 e meia da tarde! Não é impossível, cara! É por isso que o pobre morre! Muitas vezes eu falo que a saúde para o pobre é uma maquiagem! É uma mentira! Como é que está aí? Boa noite! Péssimo! Péssimo! Tem fibrilação crônica! Estou aqui desde 2 horas da tarde! Meu Deus! Até agora! Aqui, olha! Tem fibrilação crônica! Suspeita de tombose, meio de cara e até agora eu não chamava ela! Está aqui desde 2 horas da tarde! Precisamos de um socorro para ele! Já vai fazer 7 horas já? Isso! Caramba! Esse tapume que colocaram aqui de lixo para ela? Nossa! Está nem fibrilando o pé dela! Está nem fibrilando! Já está com bolha atrás aqui, olha! Bolha! Olha aqui! Isso é urgente! Se ela se der problema aqui, ela morre! Ela pode dar um exemplo sobre alguma coisa daquilo! Estou com medo dela perder o pé dela! Isso aí! Ela tem quantos anos? 75! Você faz isso com uma senhora de 75 anos! Muita gente perde o pé! Em unidade pública! Perde o pé! Perde o pé! Perde a vida! Ela não vai perder o pé da hora que ela chegou aqui até a hora que ela foi avaliada! Poxa! Mas esse conforto que a senhora está me falando rindo! Não! É porque a senhora está bem não! A senhora está com um sorriso muito estendido! Entendi! É porque não é a senhora de 75 anos! Porque a senhora não tem 75 anos e não está com o pé inchado! Só precisa só da autorização do Sousa Guiá para trazer essa moça! Porque ela já está um dia e meio rodando as UPAs! Ninguém orienta a moça direito! Ela está lá jogada! Os pacientes ficam me mandando isso e eu tenho que sair da minha casa para tentar resolver! É o cirurgião vascular! Não! Eu liguei para lá e a equipe não localiza nenhuma paciente solicitando ajuda a acertar o Sousa Guiá! Não! É Ivone! Ela está lá! Ela não consegue ser atendida! A própria doutora já falou que o problema é no pé! E a única coisa que a doutora fez ali foi falar que tem um problema no pé! A central me falou que não achou o nome dessa senhora no sistema! O que eu vou mais falar? Uma senhora de 75 anos há horas esperando a verdade há dias! Porque já foi para outra UPA! Não conseguiu! Veio para essa! Está tentando ir para o hospital e não consegue! E mesmo assim o nome dela sequer está no sistema! Às vezes esses pacientes morrem e sequer são pacientes porque não estão no sistema! Foi atendida agora pela clínica médica de 700! Onde há essa necessidade de avaliação e conduta pela cirurgia! Conseguiu lá? Ah! Graças a Deus! Nada! Estão mais ordens! É o seguinte! Vai fazer aqui o primeiro atendimento! Se for necessário ali na constatação do laboratório já foi feito o exame? Foi feito agora! Eu pedi para fazer o exame no laboratório! Vai demorar mais ou menos 2 horas! Ao fim ali do resultado a gente vai ver! Se vai mandar para o Sousa guiar ou não! Mas já está tudo adiantado lá! E acabou essa formalização de 5, 6, 7 horas! É tudo para já! Valeu irmão! Está satisfeito? Entendeu? Sim! Aqui é a UPA que eu mais recebo denúncias no Rio de Janeiro e estou com algumas informações que tem até mesmo senhoras passando mal e não estão sendo atendidas! Vamos! Deixa eu ver se consegue chamar aqui logo! O doutor aqui do consultório fez! Vamos puxar aqui para a sala vermelha ela! Vem! Daqui! Vamos deixar ela piorar não! Aqui! Pode segurar! Segura esse papel aqui ó! Eu estou com medo dela ter algum problema cardíaco! Essa cadeira daqui é muito ruim! Calma! 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 Vai dar tempo! Vamos lá! Rápido! Alguém me ajuda! Calma! Você vai lá! Vamos lá! Chegando já! Chegando já! Aqui ó! Olá! Tudo bem? Boa sorte! Valeu! Amor! Nada aqui! Ela vai ficar bem, tá? Ali a sala vermelha é o local mais específico aqui da UPA, tá? Pra ela ser atendida! Meu nome é Gabriel! Qualquer coisa me chama que eu estou por aqui fiscalizando, tá? Qualquer necessidade, tá bom? O que me assusta é que eu preciso meter a mão na cadeira de rodas horrível para levar uma senhora que deve ter uns 70 anos pra sala vermelha tendo possivelmente um problema cardíaco. Por quê? Eu que tenho que fazer isso, né? É possível que não tenha ninguém na UPA que não tenha um pingo de conhecimento pra levá-la logo antes que aconteça o pior, pô! Não tem que acontecer o pior pra levar pra sala vermelha. Tá vendo que uma senhora de idade, de alta idade, já está evoluindo o problema dela cardíaco e vai ficar olhando pra ela esperando numa fila aqui interminável? Isso não pode acontecer! Aqui estou, onde você vai? Opa! Aí! Aí garotão, beleza? Aí! Você tem quantos anos? Doze! Doze anos? Tamo junto, valeu? Ó, tamo junto! Deus te abençoe! Olha aí! Imaginem quantos papais, mamães, tias, avós perderam as suas vidas prematuramente, podendo anos e anos viver ao lado dos seus entes queridos, mas por causa de um sistema nefasto, não tiveram atendimento adequado e viraram apenas lembrança. Enquanto eu tiver vida e mandato, irei lutar por vocês. Se você gostou desse vídeo, eu peço, por favor, curta agora, deixe seu comentário e compartilhe essa denúncia.